A Revolução Espiritual Revolução Espiritual Emmanuel Dentro de suas atividades nos tempos modernos, os espiritistas sinceros não podem desconhecer o sentido revolucionário da tarefa que lhes coube, não no sentido de movimentação exterior ou de predicações exaltadas na consideração de nossa mística reconfortadora, mas revolução em si mesmos, estendendo os benefícios colhidos a outras almas no grande e abençoado labor educativo. Necessitam eles de muito tempo ainda na contagem dos anos sucessivos para a preparação de ambiente no objeto de aplicar-se o ensinamento de modo coletivo. Não se atingirá a finalidade dos ideais elevados e luminosos que alimentam a doutrina sem a formação da base espiritual mantenedora da estabilidade das grandes realizações. A revolução preconizada é toda de natureza espiritual, começando no eu, desenvolvendo-se no mundo individual, projetando assim mais luz no caminho da coletividade. Cada estudante da escola doutrinária deverá sentir em si mesmo o estímulo do aprendiz dedicado ao seu mestre, provando ao Senhor da Seara, com seus sacrifícios próprios, o índice de aproveitamento pessoal. Esse momento, portanto, não requer armas, apoio político e outros auxílios necessários a organizações estritamente materiais. No problema, requer-se a compreensão e sentimento, a fim de que a verdade relativa dilate os seus horizontes dentro do próprio âmbito de conhecimento do planeta. Não bastará, pois, a frequência às reuniões ou à procura desse ou daquele concurso da doutrina para que, em semelhante assunto, se arvore o leigo em sabedor de teorias espiritualistas. Requer-se o sentimento e a essência educativa para que o ideal não se perca em seus grandiosos fins. Os Espiritistas estão vivendo a fase revolucionária em si mesmos e, dentro dela, convém recordar que, para seguir o Divino Mestre, não é necessário sacrificar as minas profundas da cultura complicada do século e nem é preciso condenar as demais doutrinas que não sentiram ainda o Evangelho Redentor. Sabemos que, no futuro, todas as filosofias terrestres estarão irmanadas em sua lição de simplicidade e amor. O que se faz imprescindível nos tempos que passam é a demonstração viva de cada discípulo, dentro do conceito profundo de sinceridade, confirmando a firmeza de sua fé e a nobreza de sua convicção em afirmativas individuais de legítima compreensão.